Nós estávamos em serviço e como fomos acionados pelos agentes da Contrinha, que desconfiaram de um veículo que estava apresentando no comércio e logo em seguida eles consultaram a PACA e deu curto e roubo. De seguida passou para a viatura de serviço e nós tivemos a oportunidade de abordar o Nacional até a Nova Vila Caçula. Rádio contínuo fizemos a abordagem, fizemos a checagem do veículo e realmente constatou. Diante dos fatos nós conduzimos aqui até o Seccional para as providências cabíveis.